Olá, seja bem-vindo aqui ao canal e hoje com uma notícia importante, realmente agora oficializada a prorrogação do auxílio emergencial através da medida provisória 1039. Vou passar aqui com vocês todas as informações contidas aqui na medida provisória e também tentando explicar o contexto dela porque é um pouco técnico. Agora antes disso eu vou pedir para você me ajudar a levar essa informação para mais pessoas e para me ajudar você pode compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp ou do Facebook. Também vou pedir para você fazer a inscrição aqui no canal, é muito simples, faça a inscrição e acione o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo você ficará sabendo. Aproveita também para dar um gostei aqui se você achar que essa matéria vai ser importante para você. Vamos lá agora, aqui nós estamos na medida provisória, o texto da medida provisória, onde nós temos aqui a introdução, eu vou pular algumas coisas para não ficar tão burocrático aqui. Fica instituído o auxílio emergencial 2021 a ser pago em quatro parcelas mensais a partir da data da publicação dessa medida provisória no valor de R$ 250,00 aos trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial que trata do artigo 2º da lei 13.982 de 2 de abril de 2020 e do auxílio emergencial residual que trata da medida provisória número 1000 de 2 de setembro de 2020. E aí, olha, elegíveis no mês de dezembro de 2020. Então está tudo certo aqui, está remetendo a medida provisória, esta medida provisória, a lei que criou o auxílio emergencial e também a medida provisória 1000 que tratou do complemento do auxílio emergencial. Parágrafo primeiro, as parcelas do auxílio emergencial 2021 serão pagas independentemente do requerimento desde que o beneficiário atenda os requisitos estabelecidos nesta medida provisória. Então vamos entender isso aí. O auxílio emergencial 2021 não será devido ao trabalhador beneficiário indicado em um dos itens abaixo. Então não receberá. Quem não receberá? Quem tem vínculo empregatício, trabalha com carteira assinada, então não receberá. Quem recebe qualquer benefício do governo, seja previdenciário, recebe um bom salarial, recebe seguro desemprego, você recebe qualquer outro benefício do governo, com exceção do Bolsa Família, que ele vai ser complementado sim. Há um complemento que há uma possibilidade, vamos entender, da faixa de você poder optar pelo valor do auxílio emergencial ou pelo valor do Bolsa Família. Na verdade o próprio sistema vai identificar isso aqui e vai te pagar o que for maior. Agora vamos lá. 3, alfira renda mensal per capita acima de meio salário mínimo. Quer dizer, pega toda a sua renda da família, soma toda a renda lá, por exemplo, 3 mil reais, você está em 5 pessoas. Divide esse valor, 5 pessoas vai dar o valor de 600 reais. Se esse valor dividido, o resultado dele, resultar em acima de 550 reais, você não poderá receber. Nesse caso, exemplo que eu citei, que 3 mil dividido por 5 dá 600 reais, portanto é acima de 550, de meio salário mínimo, você não poderá receber. Seja membro de família que tenha oferido renda, já falei aqui, ah não, seja membro de família que tenha oferido renda mensal total acima de 3 salários mínimos. Quer dizer, se você é membro da família que tenha recebido renda total, a renda total de 3, que é o exemplo que eu citei aqui. Seja residente no exterior, na forma definida em regularmento. Então, quer dizer, se você saiu do Brasil, fez a declaração de saída definitiva, você não pode receber. Seis, no ano de 2019 tenha recebido rendimentos tributáveis de 28.559,70 reais. Está remetendo sempre ao ano de 2019. Fique atento com relação a isso. Olha só, tinha em 31 de dezembro de 2019, bens, patrimônio, veículos, terreno, casa, apartamento, todos os seus bens, conta corrente, ultrapassou 300 mil reais, não pode receber o auxílio emergencial. Que tenha recebido, no ano de 2019, rendimentos isentos e não tributáveis, ou aqueles que são tributados exclusivamente na fonte. Esse é um dos itens que obriga a declarar imposto de renda, que seja superior a 40 mil reais. Se recebeu a indenização, recebeu alguma herança, recebeu o fundo de garantia, por exemplo, foi sacado, aliás, você foi demitido da empresa, então você não pode receber, desde que tenha recebido esse rendimento isento e não tributável, ou tributação tributada exclusiva na fonte, acima de 40 mil reais. Tenha sido incluído em 2019 como dependente do declarante no imposto de renda. Aqui eu vou pular, então você, para ser declarante no imposto, para ser independente do seu imposto de renda, um filho pode ser, uma esposa pode ser, um enteado também pode ser, um filho de até 21 anos, um filho de até 24 anos quando ele está estudando em escola superior ou nível técnico, então você tem as regras, você está inserido como dependente na declaração de alguém em 2019, então você não pode receber neste ano o auxílio emergencial. Bom, aí agora vamos ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ok, agora vamos ver aqui o 10, esteja preso no regime fechado ou tenha resumo, ou tenha seu número de cadastro de pessoa física, CPF, vinculado com o instituidor à concessão do auxílio reclusão, quer dizer, se você está recluso ou então você está recebendo alguma pensão reclusão, um auxílio reclusão, tenha menos de 18 anos, com exceção as mães solteiras, possua indicativo de óbito, quer dizer, se você, a pessoa faleceu, faleceu, está cadastrado com o falecido no sistema do governo, então você não pode receber também. Agora vamos aí, possua indicativo, agora esteja com o auxílio emergencial de que trata a lei 13.000, 982, o auxílio emergencial de que trata a mídia provisória número 1.000, cancelado da validação, quer dizer, foi cancelado lá na base do ano passado, então você não tem direito, não tenha movimentado, você não movimentou, tem o direito do auxílio emergencial, mas você esqueceu e não foi atrás, não recebeu, por isso o governo deve saber que tem pessoas que têm esse perfil, então ele também não terá direito, mesmo estando inscrito, está inscrito, mas não foi receber o auxílio emergencial em 2020, não terá direito, seja estagiário, residente médico ou residente multiprofissional, beneficiário de bolsa de estudo de coordenação da apresentação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, que é o CAPES, de Bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, ou outras bolsas de estudos concedidas por órgãos públicos municipais, estaduais, distrital ou federal. Quem está recebendo qualquer tipo de bolsa, de bolsa que complementa os estudos, também não pode receber. Aí tem o parágrafo terceiro, para fins da validação, no requerimento das hipóteses previstas no parágrafo segundo, serão utilizadas as informações mais recentes disponíveis nas bases dos dados governamentais no momento do processamento conforme disposto no ato do Ministério da Cidadania. Então vai consultar a base do governo, se você está caracterizado em uma destas situações que trata aqui a questão do estágio, então tem várias situações, o cidadão que tenha sido considerado elegível na verificação de que trata o parágrafo terceiro, terá sua elegibilidade automaticamente revisada nos meses subsequentes. Quer dizer, se você não está elegível, mas ele vai revisar isso e promete trazer você para ser inclusivo. Vamos imaginar que você esteja recebendo aquela bolsa, mas interrompa. Então pode ser que você tenha o direito a receber. Para fins de verificação do critério que trata o inciso 10 do parágrafo segundo, na ausência de dados sobre o regime profissional, presume-se regime fechado. Aliás, regime presional, presume-se fechado. Então aqui esses parágrafos vão tratar alguns detalhes aqui que vai remeter às questões regulatórias. É obrigatório, pelo ano sexto, é obrigatório a inscrição do membro no CPF. Quer dizer, todo mundo que está no cadastro do bolso, em um dos cadastros, ele já tem o CPF. Então aqui está meio que chovendo também no molhado. Porque, primeiro, nós sabemos que a mídia provisória não vai permitir que haja um novo recadastramento. Não haja um novo, que a pessoa possa cadastrar novamente, se cadastrar, se recadastrar para se habilitar. Por exemplo, pessoas que estavam cadastradas no ano passado receberão. As que não estavam não receberão. Então, elas também não terão o direito de se cadastrar, mesmo atendendo os requisitos que considerariam como sendo uma pessoa vulnerável nesse momento. Para fim da verificação do critério de que trata o inciso 15, serão utilizadas bases de dados que estiverem disponíveis para a empresa pública, federal, de processamento de dados responsáveis por conferir os critérios de elegibilidade da percepção do benefício que trata a mídia provisória. Ou seja, nós temos lá a data prévia que vai verificar todos esses detalhes, todos os detalhes da mídia provisória, se a pessoa se enquadra ou não. Então, mesmo estando já inscrito. Para fins da verificação, aqui já foi também, para fins da verificação, serão utilizadas as bases de dados disponíveis para a utilização... Ah, também tem outro dado, a oitava. Para fins de verificação do critério que trata do inciso 10, inciso 14, na verdade, serão utilizadas as bases de dados que estiverem disponíveis para a instituição financeira federal responsável pela operacionalização do benefício. Aqui está dizendo o seguinte, olha, quem foi cadastrado na base de dados lá do Caixa Tem, vai ser validado pela própria Caixa Econômica Federal, mas essa consolidação se dá através da data prévia e também do Ministério da Cidadania. Artigo 2º. O recebimento do auxílio emergencial está limitado a um beneficiário por família. Só um integrante poderá receber por família, conforme nós já havíamos adiantado. A mulher provedora de família monoparental receberá mensalmente R$ 375,00. R$ 375,00, como nós havíamos adiantado. Quer dizer, a mãe solteira, inclusive menor, receberá o valor de R$ 375,00. Na hipótese da família unipessoal, o valor do benefício será de R$ 150,00. Nós já havíamos adiantado aqui também que o valor seria R$ 150,00. Então nós temos aqui o recebimento do auxílio emergencial para quem é um único integrante da família vai receber R$ 150,00. Quem compõe uma família e só terá direito a receber um integrante da família, receberá o valor equivalente a R$ 250,00. E a mãe solteira receberá R$ 350,00. Não será permitida a acumulação simultânea do auxílio emergencial com qualquer outro auxílio federal, ressaltando o recebimento do auxílio emergencial de que trata do artigo 2º da Lei nº 13.982 e do auxílio emergencial residual de que trata o auxílio, a medida provisória nº 1.000. Caso você não tenha recebido ainda, você possa receber esses auxílios por algum detalhe, em razão de decisão judicial ou de contestação extrajudicial realizada no âmbito da Defesa Segundaria Pública da União. Quer dizer, se você eventualmente não foi elegível para receber o auxílio emergencial, você está com recurso, ganhou o recurso, você vai receber o auxílio, que era de R$ 600,00 e também pode receber o de R$ 300,00 se ganhar a ação e também não perderá o direito de receber o auxílio emergencial de 2021, que é esse que foi criado pela semídia provisória. Para fins de disposto na medida provisória, a caracterização dos grupos familiares será feita com base nas declarações fornecidas por ocasião do requerimento do auxílio emergencial que trata o artigo 2º. Quer dizer, quando você fez a inscrição lá no auxílio emergencial de R$ 600,00, lá você já declarou qual é a sua família. Nas informações registradas no cadastro único do programa do governo, quer dizer, se você fez o seu cadastro, a inscrição no auxílio emergencial através do cadastro único, então você será avaliado em relação a isso, para os beneficiários do Bolsa Família, que trata a lei 10.836. Agora, quarto, para fins do disposto na medida provisória, a caracterização da renda será feita com base nas declarações fornecidas por ocasião do requerimento do auxílio emergencial que trata da lei que criou o auxílio emergencial em 2020, o de valor de R$ 600,00. O quinto, nas exposições, nas situações em que for mais vantajoso, o auxílio emergencial substituirá temporariamente e dê ofício e benefício do Bolsa Família, que eu já falei, então, se você estiver recebendo mais no Bolsa Família, você continuará no Bolsa Família. Se o auxílio emergencial for maior do que o Bolsa Família, você receberá o valor correspondente ao auxílio emergencial, seja o valor de R$ 300,00, R$ 375,00, o valor de R$ 250,00 ou de R$ 150,00. São considerados empregados, empregos formais para fins do disposto da medida provisória, os empregados remunerados com o contrato de trabalho formalizado nos termos da lei, da CLT, da legislação do trabalho. E de todos os agentes públicos, independente da relação jurídica, inclusive ocupados os ocupantes de cargos ou função temporárias ou de cargos de comissão e de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato eletivo. Tudo isso aqui é para tomar um cuidado, porque já houve indício de que pessoas que tinham cargo público, pessoas que recebiam valores maiores, estavam recebendo. Pessoas também que tinham, inclusive, parlamentares recebendo. Então, parágrafo, parágrafo, não são considerados empregos formais para fins deste artigo aqui, os empregados que deixarem de receber remuneração há três meses ou mais, ainda que possuam um contrato de trabalho formalizado. Quer dizer, se você não está recebendo, então você pode ser, não pode ser caracterizado como emprego formal. São casos raros aí. Para fins do exposto da medida provisória, a renda familiar é a soma dos referidos, dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros do núcleo, da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outro indivíduo que contribua para o rendimento ou que tenha as suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo local. Quer dizer, você tem mais de um membro da família, mora todo mundo ali, vocês compartilham com as despesas, então você é um membro da família, portanto você deve somar as rendas para definir a renda familiar. Não será incluído o cálculo da renda familiar mensal para fins dos expostos nesse artigo, os rendimentos recebidos do programa de transferência de renda federal, que é o Bolsa Família, e também do auxílio emergencial, a lei que criou o auxílio emergencial e da medida provisória também, e do abono salarial, que é do PIS também, também não será composto esse valor. Agora nós temos aqui também, para fins do disposto nessa medida provisória, a renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total do indivíduo da família, quer dizer, pega o total dos seus rendimentos, conforme definido aqui, da família na verdade, e divide pelos integrantes, então aí você chega na renda per capita. Para fins, o auxílio emergencial será, vamos ver se eu não pulei aqui, não pulei não, oitavo, o auxílio emergencial do mil será preferencialmente operacionalizado e pago pelos mesmos meios e mecanismos utilizados para o pagamento do auxílio emergencial, de que trata a lei 13.982. A agulha aqui porque deu sede mesmo. Ou seja, vai ser pago pelo Caixa Tempo. Resumidamente é isso aqui. Fica vedado a instituição financeira federal efetuar descontos ou compensações que impliquem na redução do valor do auxílio emergencial a pretexto de recompor o saldo negativo ou de saudar dívidas pré-existentes do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que houver opção pela transferência pelo beneficiário. Então é o seguinte, olha, se a Caixa Econômica Federal, que é o agente que vai pagar, ela não pode descontar qualquer dívida que você tenha. E se eventualmente você transferir para um outro banco, esse banco também não pode descontar esse valor de uma eventual dívida que você tenha. Então fique atento com relação a esse importante item aqui. A instituição financeira responsável pela organização do programa fica autorizada a repassar semanalmente a órgãos e entidades públicas federais os dados e as informações relativas aos pagamentos realizados e os relativos à viabilização dos pagamentos e a operação do auxílio emergencial de 2021, inclusive o número da conta bancária, o número da instituição, da inscrição no CPF, o número de identificação social ou sigilo bancário. Quer dizer, a Caixa Econômica Federal vai informar lá para o Ministério da Cidadania ou para a data prévia ou para qualquer órgão do governo, quem recebeu, quem recebeu, qual o CPF, quais são os seus dados. Só não pode caracterizar isso aí e fazer isso como uma quebra de sigilo bancário. observando o sigilo bancário, quer dizer, não pode entrar em detalhes, vai informar que a pessoa recebeu o auxílio emergencial e já sabe-se que o valor é aquele determinado valor. Fica dispensado a licitação para a nova contratação das empresas contratadas para a execução do pagamento do auxílio emergencial de que trata a lei. Então aqui está dispensando qualquer disputa porque poderia ter qualquer empresa que poderia operacionalizar. Agora, a gente precisa entender aí se não é um privilégio para a Caixa Econômica Federal, algo que eu estou já criticando já faz algum tempo que a Caixa Econômica Federal ganha muito. Agora, os pagamentos do auxílio emergencial, vamos ver aqui, os pagamentos do auxílio emergencial de 2021 poderão ser realizados por meio de conta tipo poupança social, cuja abertura poderá ser, se dar de forma automática em nome do titular do benefício conforme definido em instrumento contratual entre o Poder Executivo Federal e a instituição financeira. Quer dizer, vai ser através do Caixa Econômica Federal, a conta poupança digital, aplica-se o dispositivo da lei complementar aqui, lei complementar 105, na hipótese do beneficiário de cujo nome foi aberto a conta do tipo poupança social digital, negar a sua titularidade. Então, quer dizer, aqui são coisas mais burocráticas que fala da operação do pagamento. Eu vou resumir para não ficar tão chato aqui para vocês. E aqui nós temos o artigo 9, que é que os órgãos públicos federais disponibilizarão as informações necessárias na verificação mensal dos requisitos para concessão do auxílio emergencial de 2021, constantes das bases de dados e das bases de dados de que sejam detentores observados postos na lei 13.709. Essa lei trata do sigilo dos dados. Mas aqui a questão é a seguinte, aqui os órgãos públicos vão subsidiar a Caixa Econômica Federal, subsidiar o Ministério da Cidadania para informar, dar os dados dos integrantes das pessoas elegíveis ao bolsa, ao auxílio emergencial. Parágrafo único. Fica autorizado o compartilhamento de dados pessoais contidos em bancos de dados geridos por órgãos e entidades públicas e por entidades privadas com a Empresa Pública Federal de Processamento de Dados, que é a Prodan, responsável por verificar os critérios de elegibilidade para a percepção do benefício de que trata essa medida provisória. Não sei se é Prodan, não sei se é a data prévia aqui. Empresa deve ser a data prévia. É a data prévia. Bom, embora é uma empresa do governo, se a data prévia, o Prodan é que vai processar esses dados, provavelmente a data prévia. O artigo 10, os recursos são sacados na conta contábil de que trata o artigo 2º, que também é burocrático, é uma transferência do Tesouro Nacional, que tem que ser feita essa transferência e tem outra medida provisória que está regulando isso. Ficam autorizados a contratar pessoal por tempo determinado nos termos da medida provisória da lei tal, da lei número tal, para atuar nas questões relacionadas ao auxílio emergencial. Aqui entra o assunto da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal já estava num processo de contratação e foi dito isso através do Ministério da Economia. Agora, cabe uma grande pergunta. Se o auxílio emergencial vai ser pago através do Caixa Tem, que é uma conta digital, por que contratar tanta gente? Por que tem essa hipótese de contratação aqui da medida provisória? Não estou gostando desse item aqui, não. Esse artigo 11 aqui da medida provisória aqui não está muito legal, não. está quadrado aqui, está quadrado mesmo. O Ministério da Cidadania para as atividades relativas... Então, vamos voltar de novo aqui. Então, a Caixa Econômica fica autorizados a contratar pessoal por tempo determinado nos termos do disposto da lei 8.745, de 9 de dezembro de 93, para atuar em questões relacionadas ao auxílio emergencial 2021. Aqui, eu acho que vai dar uma brecha muito grande para a contratação aí de forma inadequada. Não gostei realmente desse artigo. O Ministério da Cidadania para as atividades relativas... Quem que pode contratar? Então, um, né? O Ministério da Cidadania para as atividades relativas ao processo, a análise, ao pagamento e à prestação de contas. Quer dizer, a análise, tudo bem. Pagamento, não. Porque o pagamento, quem vai fazer é a Caixa Econômica Federal. A advocacia geral da União para as atividades relacionadas ao apoio para a triagem e tratamento de processos judiciais. Então, se houver necessidade, a União pode contratar advogados para isso. Para que for o único. A contratação de pessoal nos termos disposto desse capítulo. Poderá ser efetivada por meio de análise e currículo. Então, não haverá critério nenhum. Quer dizer, pode contratar a pessoa através do currículo. Será realizada pelo prazo máximo de um ano. Peraí. Prazo máximo de um ano. O auxílio emergencial agora é de quatro meses. Então, nós estamos admitindo que poderá ser feito por um prazo de um ano. Por quê? Porque trata-se de advocacia geral da União e aí você tem processos para lidar com isso. Então, essa talvez seja a indagação. Será realizada pelo prazo máximo de um ano e a prorrogação desde que o prazo total não exceda a dois anos. Ficará concedida a disponibilidade orçamentária e financeira. Ficará disponível, virá condicionada aliás, virá condicionada a disponibilidade orçamentária e financeira. Quer dizer, pode contratar desde que o governo tenha direito, tenha dinheiro. Artigo 12. A contação dos serviços necessários à operacionalização do auxílio emergencial 2021, de que trata a mídia provisória, serão dispensados os estudos técnicos preliminares e será adotado o projeto básico simplificado. O projeto básico simplificado, quer dizer, gente, aqui está uma brecha aqui para contratar gente que é... Não sei, não gostei muito disso aqui, não. Pode ser, pode ser na primeira impressão, talvez tem que ter um rigor maior para verificar essas contratações aqui. Então, aqui também fala da contratação, auxílio emergencial que trata o artigo 13. O ato do Poder Executivo regulamentará o auxílio emergencial de que tratará, de que trará esta mídia provisória. 14. Prescreve-se em um ano, contado da data da publicação dessa mídia provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento do auxílio emergencial da lei 13.982, da mídia provisória número 1.000 e do auxílio emergencial 2021. Artigo 15, do período de quatro meses, que trata do artigo 1º, poderá ser prorrogado por ato do Poder Executivo Federal, observando a disponibilidade orçamentária e financeira. Aqui está uma grande questão aqui que vai agilizar, pois aqui na própria mídia provisória já está prevendo a possibilidade da prorrogação por mais quatro meses. Então vamos ver de novo aqui, só para a gente não errar aqui. Aqui o período de quatro meses de que trata o artigo 1º, poderá ser prorrogado por ato do Executivo, observado a disponibilidade orçamentária. Ou seja, nem a prorrogação por quatro meses. Pode ser que haja uma prorrogação por mais meses do auxílio emergencial. Já prevendo isso, na medida provisória ela está prevendo, tem essa previsão de prorrogar. Agora vamos lá, agora falar um pouquinho. Aqui eu acho que esse aqui é o contexto geral da medida provisória número 1000, para você ter acesso a ele. Vou deixar aqui o link abaixo na descrição, para você entender e poder ler com bastante calma. Mas resumidamente, é o que nós já havíamos antecipado. A grande novidade que nós vemos aqui é essa abertura da contratação de pessoas para operacionalizar o auxílio emergencial. Precisa tomar cuidado porque a Caixa Econômica Federal já sinalizou que estava contratando muita gente. Eu achei estranho antes da medida provisória. E agora acho mais ainda. Pois se o pagamento do auxílio emergencial é operacionalizado através do Caixa Tems, que significa que contratar pessoas, talvez para a parte de processamento de dados, tudo bem. Agora se for para outra finalidade, fica estranho e muito estranho. E também como é que faz a mensuração? Se essas pessoas vão trabalhar para a Caixa Econômica Federal, para outras atividades ou só para o auxílio emergencial? Fica aí esse questionamento aí agora. Agora, com relação à medida provisória, todo o contexto que nós falamos será pago a partir de abril. A Caixa já adiantou que está elaborando o calendário. Já sabemos que o calendário do Bolsa Família começa em 16 de abril. E essas são as informações contidas na medida provisória que eu, novamente, vou repetir que vou deixar abaixo aqui, só um minutinho, vou deixar aqui abaixo para você poder consultar e ficar sempre bem informado, deixando o link abaixo, esse link aqui, para você poder acessar a medida provisória. Vou ficando por aqui, depois eu vou postar mais alguns conteúdos explicando cada detalhe dessa medida provisória. Espero que tenha ajudado você, e se você achou que esta informação realmente foi útil para você, deixe um comentário aqui embaixo, foi útil. Só que não esqueça de compartilhar também com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações públicas, informações de utilidade pública como essa daqui. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.